do torcedores.com, muito obrigado pela confiança e pela votação a Jovem Empanha, primeiro e terceiro lugar na votação de melhores comentaristas de rádio de 2015 uma honra estar aqui com o Bruno Prado também, um dos finalistas uma honra toda minha, Mauro Betting Cláudio Zaidan, que é um grande profissional muito bom estar junto com esses profissionais de altíssimo nível muito obrigado para quem votou valeu gente